Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou você tem medo Aí eu diz quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo